Oi pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje é um dia realmente muito especial para mim e para toda a minha equipe da Saúde Quanto que me acompanha nesse trabalho que está nos bastidores nos apoiando e que são responsáveis pelas suas imagens que chegam até você, até a sua casa, até as pessoas do seu convívio. É um dia muito importante porque nós estamos celebrando 50 mil assinantes no nosso canal do YouTube. Isso é realmente maravilhoso, como vocês sabem, nós buscamos construir conteúdos de qualidades, conteúdos com potencial de transformação, conteúdos inovadores que trazem o que há de mais novo no campo da ciência para empoderar você, para trazer para você a autoconsciência da sua capacidade de transformação, de autotransformação, de autocura, de empoderamento pessoal. É exatamente isso que a gente procura proporcionar ao nosso trabalho e nós termos 50 mil pessoas que estão se interessando por esses conteúdos, significa que são pessoas muito especiais, que estão em busca de conhecimentos com essa capacidade de transformar. E é muito importante também, quando a gente celebra algo, a gente celebrar com as pessoas que estão por trás de todo o processo. Porque essas imagens que chegam até vocês, tem uma equipe trabalhando, tem uma equipe cooperando com isso, tem uma equipe que veste também essa camisa, tem uma equipe que é entusiasmada com esses conteúdos. E para mim é uma alegria poder compartilhar com toda a minha equipe desse momento de celebração. Por isso eu vou levar vocês para conhecer a equipe Saúde Quanto, para que a gente possa dar um muito obrigado também para vocês e convidar você a manter-se firme fazendo parte dessa jornada, porque na verdade nós sabemos que estamos aqui para evoluirmos juntos, para crescermos juntos como seres humanos. E quanto mais pessoas estão envolvidas nesse projeto, mais rápido a gente vai poder contribuir para um mundo melhor, com a nossa melhora. Então, venham aqui comigo. Então, essa aqui é a equipe Saúde Quanto, estamos reunidos aqui. E aí eu gostaria que as pessoas dessem um oi aí. Oi, pessoal. Essa turma que está por trás de todo esse projeto, nos apoiando, possibilitando que essas imagens cheguem até você. E eu gostaria também de mostrar outra pessoa que está por trás dessa câmera aí. Essa é a Kete Marinho. Olha aí. É um trabalho feito exatamente com muito amor. E é uma alegria muito grande a gente saber que tem por trás desse trabalho, tem vocês aí, 50 mil pessoas, nos acompanhando, celebrando os comentários que vocês deixam aí, são realmente... nos motivam muito e também nos apontam o caminho para ir construindo conteúdos cada vez melhores. Então, gratidão, um grande abraço. E continue nos acompanhando, compartilhe o nosso canal para que a gente possa espalhar essas boas notícias, um conteúdo de transformação, de autocura e de empoderamento pessoal. Gratidão a você e um grande abraço. Pessoal, vamos dar um tchau aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.